Esse é o filmmaking news sobre Rocus Pocus 3, porque nós estamos evoluindo, né? No dia 7 de junho, o Sean Bailey, que é o executivo da Disney, disse que estava desenvolvendo alguns filmes, e um deles era Rocus Pocus 3, sobre a KW3, né? Foi quando, de repente, aconteceu a greve dos caminhoneiros escritores, eu chamo assim a greve dos roteiristas dos Estados Unidos, e depois dos atores. Eu tinha uma teoria de que no D23 da Disney, nós teríamos o anúncio, mas como está em greve e blá blá blá, faz medo que muita gente não pode fazer propaganda dos seus próprios filmes, não pode roteirizar nada, não pode criar produto, nada, nada, né? Mas pode pré-produzir sem roteiro, pode começar a ter as ideias e tal. E como o Rocus Pocus foi o grande sucesso da Disney, o 2, ele simplesmente, é inevitável que teria o 3, a Betty Brindler quer fazer o 3, e a Sarah Jessica Parker disse que faria. A outra lá, a Katina Jimmy, que... Mas vai, pagando bem, vai a última vez, provavelmente, né? Então, 7 de junho foi dada essa notícia, mas depois teve a greve, e aí teve a greve dos atores. Então, atores não podem ser contratados, não podem ter conversação com atores, apesar de que, na calada do mundo aí, claro que a gente sabe que tem conversações internas e tal, até o dia de poder assinar contrato e blá blá blá. Eu achava que eles iam anunciar... Eu achava não, era fato que eles iam anunciar a Day 23 esse ano. Porque, basicamente, a Day 23, por exemplo, criou um Black Flame Ball, celebrando os 30 anos do Rocus Pocus, que é exibido no filme, pessoal vestido, basicamente uma festona, já tá vendidíssimo e tal, né? Como vocês viram aí na tela. E a Day 23 vai ser um evento físico gigantesco no ano que vem, em 2024. Eu não acho que eles vão empurrar isso pro 2024, o anúncio de Rocus Pocus. Eu acho que o anúncio de Rocus Pocus vai sair quando, dias depois, uma ou duas, três semanas depois, da greve acabar. Se acabar antes do Halloween, no próprio Halloween, porque vai ter uma exibição, vai ter exibição no cinema do primeiro filme. Porque eles foram flop, né? O filme custou um tanto e tiveram prejuízo. Só que, ao longo dos anos, esse prejuízo tá morrendo. Porque esse filme foi lançado durante a pandemia, depois da pandemia, pouco antes e depois, e ganhou uns 4 milhões. E o pessoal fica animadíssimo pra ver esse filme no cinema. Eu amaria se eles fizessem uma sessão no cinema desse filme. Amaria, amaria, óbvio, né? Então, aqui, maravilhosamente, vai voltar aos cinemas. O 2, eles me deixaram de lado, né? Vai ser uma comemoração interna no próprio Disney Plus, provavelmente. Esse filme vai ficar em alta no Disney Plus durante duas semanas, o 1 e o 2. Não importa se o 2 não é tão bom. Eu gosto. Na minha opinião, eles devem estar avaliando em botar esse Rock's Pop 3 no cinema. E eu acho que eles vão juntar o melhor do 2 e o melhor do 1, minha teoria. Enquanto eu tô falando aqui pra vocês, na tela tá passando todos os novos produtos que eles estão lançando. A Disney tá fazendo um dinheiro com esse Rock's Pop. Eu acho que eles vão juntar o preço... Porque todos os atores do 1 quiseram, queriam fazer o 2. Se eles queriam, e aí fez muito sucesso, eu acho que dá pra ter umas conversações e trazer todo mundo pra um evento final. O que eu mais desejaria nesse filme é que elas voltassem a ser muito mais malignas e tivessem um propósito um pouco maior. Porque o filme pra Disney Plus é mais barato e é mais... Por mais que seja bem feito o 2, é mais barato e é mais simplificado. Não dá pra fazer muita coisa não, entendeu? Na lateral, você vê que depois deles... Um ano antes de... Quando anunciaram que ia acontecer a filmagem do 2. Durante um ano, eles lançaram muitos produtos. Como você tá vendo do... E esses são os novos produtos, tá? Todo meu vídeo tem produto inédito. Se eu quisesse colecionar, eu seria muito pobre. Eu não seria pobre porque eu não poderia comprar. Logo, eu já sou pobre, né? Mas agora, nesse ano que passou... Obviamente tem que ter um tempo de fabricação. Você vê aí na tela... É... Funko. Funko do filme 2. Porque só tinha lançado coisas do filme 1 até então. Agora tem vários produtinhos do filme 2. Esses Funkos podem parecer iguais. Assim, a base deve ser igual. Mas não é tão igual. Assim, igual. As crianças... Não importa, né? Porque as crianças são humanos. E Funko humano... É tudo igual. Se você tem um Funko loiro... Se você tem um Funko moreno... E ele é humano... Você pode mexer um pouquinho... E você vai fazer o seu personagem favorito. Entendeu? É... Muitos produtos. Nossa, veio agudo agora. Muitos produtos. Aí o último produto foi, por exemplo... É o Funko da... Da... Da bruxa principal. Que tem no filme 2. Que começa o filme. A gente tem... Bolsa... Brincos... Vocês viram aí... Olha... Uma carteira que ilumina... Ilumina no escuro... Novos... Plushes... Novos tubos. Então... Muito animado... É... O meu único medo... Não é a não existência desse filme 3. O meu único medo mesmo é... Uma dessas 3 morrerem. Pra morrer, basta estar vivo. E pra morrer, basta estar vivo. Principalmente quando você é velho. E não tem substituição pra elas. Se uma delas morrer... Não tem... Pra mim, não precisa ter. Pra mim... Se tiver... Como eu já disse no outro vídeo... Se tiver um terceiro filme... Cria uma trilogia... Finaliza. Pra mim... Se vai ter animação... Se não vai ter... Mais filme, série... Não interessa. Eu só quero isso delas. E isso da Disney... Tá suficiente. E agora é só esperar... Eu vou ficar muito triste... Se vocês só anunciarem isso... Oficialmente... Ano que vem. Pra começar a filmagem... Ano que vem. Pra poder lançar no ano 2025... Eu aguento... Mas eu gostaria que... Eu acho que eles iam anunciar agora... E já começar a filmagem... Pra o ano que vem lançar, né? Então é isso. Esse ano nós temos... Um comemorar... O Rocus Pocus é um assunto aí... É 30 anos do primeiro filme... Dois anos... Um ano do segundo filme. Muito animado... E vamos seguindo. Muito obrigado... Por ter acompanhado isso aqui... É isso aí. Muito obrigado. Rocus Pocus... Obre a Cadabra... Bilo Juice... A Morte de Caibem... Eu estou acompanhando tudo... Eu vou falar sobre tudo isso... Eu adorei falar sobre tudo... Sobre cinema... Mas eu vou ficar nesses focos... Por enquanto... E a gente volta... Quando tiver... Reais notícias. E a gente volta...